Doutor Esqueda, uma pergunta muito importante. Eu posso melhorar a minha memória? Sim. A forma de melhorar a memória ou de não perdê-la, que é a mesma coisa, porque já não perdê-la é melhorada, é praticar ela constantemente. E a melhor prática para a memória é a leitura, a pura e simples leitura. No momento que lemos, o nosso cérebro faz umas transposições gigantescas de informação que envolvem memória visual, memória auditiva, memória de imagem. Eu penso numa árvore, penso em todas as árvores que vi na vida, penso a palavra árvore em inglês, penso, como diria um alemão para dizer árvore, pensamos de tudo. Pensamos numa árvore, pensamos em alguém deitado no céu, no céu do lado da árvore. Então, o principal exercício na leitura é esse aí, é o exercício global da memória. E o melhor exercício que existe para a memória é ler. As duas profissões em que mais temos que ler, que são as de professor e as de ator ou atriz, são as pessoas que têm melhor memória e as que menos memória perdem na fase inicial do alzheimer. Um caso típico de pessoa que tinha sido ator, não era muito inteligente, para ser inteligente não se precisa muito da memória. Um ator que ganhou a Guerra Fria, homem que sabia ler muito bem, tinha uma memória extraordinária, até que a perdeu com o alzheimer, era o presidente Reagan dos Estados Unidos, típico da memória. Em geral, atores e professores somos os que mais lemos e que, portanto, mais praticamos a memória. Canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população.